Galera, Gearbest tá com novas promoções de celulares para o mês de março O Redmi 4 tá saindo por R$ 475,00 e o 4A por R$ 308,00 Você não encontra essas promoções nem aqui nem na China Quer dizer, na China sim, né? Confere aí, primeiro link na descrição Fala um pouco, brincoceis, galera, estamos hoje com mais um vídeo para o nosso canal do Android Dessa vez é um jogo do estilo Point e clique muito legal Totalmente português, offline e muito leve, 121 MB Vamos conhecer The Office Quest, vamos lá Era apenas mais um... dia normal Lá no escritório, né? Nada de especial O cara perdeu só um botão no teclado, velho Já viu que tem humor, né? Beleza, estamos lá no escritório, galera Todo mundo tem uma roupa de bichinho Um cara ali é uma banana O outro é tipo um dinossaurozinho E a gente é tipo um sim, um tchuk-tchuk Vamos tocar aqui Ah, uma bolinha, vamos topar na ela Fugiu Vamos atrás dela então, né? Volta pro trabalho Eita preula Vamos falar com um carinha aqui pra ver se ele faz alguma coisa Banana Volta pro trabalho Vamos falar com essa moça então Pra explicar ela que a gente vai ali no banheiro Olha, ele falou que é aquele cara que ela gosta ali, hein? Caiu fora O cara é muito gordinho, velho Tchuk-tchuk Vambora Conquista desbloqueada, né, galera? Eu tô jogando online aqui porque eu tô transmitindo a tela pro shield Pra gravar a tela Porém, vocês podem jogar offline tranquilamente É um jogo muito bom e casual Vamos tocar aqui na cozinha Fugiu, velho Beleza, vamos pegar ela aqui no bebedouro então Toca novamente Vamos pegar, né? Pega um copinho Bota pra beber Desceu no copinho Voou na cara Que peste é isso? Voou, né? Era uma flu antes, né, galera? Agora é tipo uma bola mágica A gente já viu aqui, galera Que tem uma lupinha e um... Uma lâmpada, né? Isso aí provavelmente é pra dar alguma dica pra gente Happy birthday Feliz aniversário ou alguma coisa Tem aqui, tipo... Aquelas coisas mexicanas que tem balas dentro, né? Aqui a gente fazia também Porra! Não quebrou não, velho O cara parou no ar e deu um bicudo, velho Já viu que tem humor pra caramba, né? Vamos continuar andando aqui Nada, né? Aqui, quando a gente é pobre A gente usava uma bola de açúcar Pra botar a bala dentro Não dá pra fazer uma... Esqueci qual o nome do objeto, né? Ah, tem uma vassoura aqui Botou a vassoura onde você, hein? A gente pode usar a vassoura pra bater nisso aqui, então, né? Vamos usar Um bicudo não foi, a vassoura foi Ele bateu devagarzinho e foi Ah, tem um martelo aqui agora Um martelo de brinquedo Outra conquista desbloqueada, galera Pinnita Crusher Qual o nome desses bichos que a gente quebra que tem bala, galera? Comentem aqui embaixo, viu? Quero lembrar, velho Beleza? A gente tá mandando tensão ali O cara tá com a cabeça do Mickey Com o cofrinho ainda Vamos tocar nele pra ver se faz alguma coisa Essa parada aqui Não quebra de brinquedo Ah, mas o cara tem um martelo de verdade ali E parece que ali é o chefe, ó The boss Se a gente tentar seguir pra lá, ó Provavelmente o chefe vai mandar a gente... Vamos ver Vai pro trabalho! Sacana! Vamos pegar, então, galera, esse martelo E vamos substituir pelo falso Agora A gente vai quebrar aqui Essa parada de incêndio Quebrou, velho Vamos apertar agora Pra ver o que acontece Pra ver se o chefe sai correndo dali, né? Tá porra, amulou o chefe, velho Se esconde, peste Escondeu Escondeu atrás da máquina, né? Beleza Parou de tocar Opa, pensei que ele ia meter um tiro na cabeça, velho Um secador Ficou tudo enxadinho, hein? Vamos passar Vamos seguir aqui a bolinha ainda Outra conquista desbloqueada, né, galera? Cada etapa dessa parece uma fazinha, ó The boss, boss Aê! Subi meu Play Games para o nível 27 Depois eu vou avaliar esse vídeo aí Porque tá muito legal, galera Vou deixar o download aqui na descrição Caso vocês queiram, viu? Vamos lá, então Desceu pela escada, né? Vamos na escadinha aqui Qual foi? Tem preguiça de descer, é? Desce na escada, velho Não quer Vou tocar outras coisas aqui Não tem, né? Vamos no elevador, então, né? Que você é gordão Preguiçoso, tchuk-tchuk Vamos lá Entra no elevador, então Fechou Vamos abrir aqui Quebrou no elevador, parece, né? Caramba Aqui tem umas dicas na porta do circuito Tem cadeado, chuva, lua, garota e galinha Vamos tentar aqui, então, seguir a ordem Ah, aqui muda os personagens, galera Entendi Vamos lá O primeiro é cadeado Então esse primeiro aqui tem que ser Esse fio aqui O segundo tem que ser chave Já tá chave, ó Entendi O segundo é chuva Vamos ver onde tá o segundo O segundo tá lá no final, ó Vou botar, então, nuvem, né? Nuvem tem a ver com chuva O terceiro é lua Vamos ver o terceiro qual é, então O terceiro vai aqui em cima Vamos botar alguma coisa a ver com lua aqui Estrela Estrela tem a ver com lua, né? Vamos ver aqui O quarto é a menina Um, dois, três, quatro O quatro é esse Vamos ver alguma coisa Que tem a ver com criança Ah, outra criança Um garoto Beleza Agora, o quinto, galera É uma galinha Tem que ser Alguma coisa a ver com galinha Vamos ver onde tá o quinto Sobe, sobe, sobe Vem pra cá Tá aqui o quinto Ovo Precisa Fechou Consertou o circuito Agora ele vai descer, né? Que circuito legal de elevador, hein, galera? Vamos lá agora Nossa, passou meio bugado Você viu? Porque esse jogo tá em beta ainda, galera Esse jogo não foi liberado Ele tá em beta E vamos ver aqui Pra onde a bolinha foi, né? Tocar aqui nessa lamparina Pegamos mais ou menos uma lanterna A gente pode ir pra lá ainda? Pode Vamos ver onde a gente vai Um escritório, né? Tem uma minhoquinha ali Tem uma mulher que é um abacaxi Dando aula pra uma cenoura Uma raposa Um porco E um avestruz, mano Porque essa empresa fica investindo animais, velho E estão indo muito mal Como vocês podem ver ali no gráfico, né? Vamos tocar aqui Não dá pra ver nada Ventilador e minhoca Depois Ventilador Tem um motor do ventilador aqui Tipo o passo a passo de ser feito, né? Ah Se ligar ali O vento Hum Hum Essa minhoquinha aqui Que a gente faz Pega ela Se a gente Se a gente entrar aqui No meio da conversa O que acontece? Nossa A gente tá embaixo do porco Pra cá agora A mulher do abacaxi Nem vai perceber, velho Ela pegou a xícara agora Não dá pra pegar a xícara Botou a minhoquinha ali Em cima da mesa, ó A minhoquinha já foi No pirulito do raposa Raposa percebeu Soltou O pirulito Ou se a gente pega o pirulito Pegamos o pirulito E ninguém tá percebendo isso Tá muito divertido, velho Ele não consegue A gente pegou um pirulito aqui Mas não sei pra que serve Vamos voltar, né? Com o pirulito aqui Será que a gente liga? Não Não liga, galera Vamos tentar sair aqui E voltar pra outra Lembrando que cada fase dessa É uma coisa diferente Pra fazer, né? Vem pra aqui pra ter uma Máquina de café Com pimenta Vamos pegar a pimenta aqui Temos açúcar, pimenta E pirulito, né? Não tem nada Ele olha pra gente e fala assim A cara dele é tipo assim, né? Tipo foras Não dá pra botar não aqui Na máquina de café, nada Precisa de pirulito Já tem um pirulito Já tem duas pimentas, né? E uma folha Entendi, então a gente vai ter Que pegar esses condimentos Pra poder passar dessa etapa Vamos aqui na saída Pra ver se vai Se ele vem pela escada Pela escada Não vem Aqui a gente tem outra estratégia, né, galera? Nossa, isso aqui eu demoro muito, velho Pra resmuder Eu vou dar um corte, galera Daqui a pouco eu volto, viu? A gente tem que fazer aqui, ó A formação, ó Dessa mulher Passar pra cá Opa, vou conseguir fácil, ó Nem precisei cortar, velho Conseguimos facilmente Graças a Deus Porque geralmente eu me perco Eu embaralho mais do que Do que resolvo, velho Tiramos o quadro Tem um cofre agora Um cofre Com cenouras Porcos Um, cinco, quatro, seis Esse é o código Um, cinco, quatro, seis Acertamos, velho Conquista desbloqueada Eu tava pensando que era naquela sequência Mas eu pensava que era uma raposa Não era um coelho Por isso que eu errei, velho Pegamos mais uma Mais uma parada aqui, ó Dá pra fazer um chá Falta só o quê? Falta só algum detalhe aqui Que a gente não descobriu ainda, ó Aê, vamos botar uma pimenta agora, né? Já conseguimos botar uma pimenta, galera Vamos ver o que ele pode fazer Aê, dá pra apertar e pegar Isso sim, eu não tinha visto, velho Agora a gente pode pegar esse café E trocar lá, galera Que aí os caras vão queimar a língua, velho Vamos ver aqui Vamos entrar E vamos trocar Trocar a chica por essa Caramba, vamos lá beber E vai queimar a língua na hora, velho E tá um pimentado, velho Começou a peidar, velho Mas não mudou Vamos fazer isso com o porco Lá Pegou Vai sair, vai ter que sair Eita, pô Jogou tudo no overstruz, velho Derretei a cabeça da overstruz, velho Praticamente soltou fogo pela boca o porco, velho Beleza, a gente pegou agora Uma cabeça da overstruz, parece, hein? A gente pode usar pra que ela? Vamos tocar nessa aqui agora Pra se ela alcança Puxou um Isso aqui não tem como subir ali ainda, eu acho, né? Ah, botou uma lanterna ali Tomou um choque, mas Tá de boas É muito engraçado essas animações, velho Vamos pra outra etapa, galera E vamos usar essa cabeça aqui também Pra puxar Pegamos o mosquito É vivo a cabeça da overstruz, por acaso E vamos usar esse mosquito em alguma coisa ali pro pessoal, né? Vamos deixar a mosca aí, ó Vamos na terceira Vamos na última ali, praticamente Vai cair bem na xícara da abacaxi, ó Ô, porra Uma arma laser Pegamos aqui, galera A folhinha que a gente precisava, ó Lembra que essa folhinha que a gente precisava pra fazer o café ali? Vamos pegar ela Vamos sair aqui Vamos fazer lá o café Tudo isso aventurando no trabalho, né, velho? O cara não quer trabalhar, não Fica só se aventurando Vamos lá botar a mistura que faltava Botar a mistura que faltava Conquista desbloqueada, velho Mais uma Barista Agora a gente pode fazer café com amor Um bom café, né? Vamos pegar Por enquanto a gente pode Clicar duas vezes, ó Pra ver até onde vai Aqui a gente vai na cenoura ou na raposa Pra ver se ele solta alguma coisa, né? Soltou o lápis também Que a gente vai pegar Legal Vamos pegar o lápis Que a gente nunca sabe o quanto precisar, né? E agora vamos substituir esse café Por esse café do amor Vai ficar apaixonada Apaixonada pelo coelho, velho Agora a gente pode vir pra cá, eu acho Eita, pô Perceberam? Vai trabalhar Caramba, galera Agora a gente tem, ó Se a gente for ali Percebe, entendeu? Mas, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Eu vou deixar esse resto da charada pra vocês Pra vocês descobrirem Como é que faz pra passar essa parte Vocês vão jogar daqui em diante Eu vou deixar do lado na descrição, beleza? Se vocês gostaram do vídeo Deixa o gostei aqui embaixo Compartilha esses vídeos nas sociais Mostra pra seus amigos Que ajuda bastante a agradecer Se você é novo no canal Caiu aqui de paraquedas Clique em inscrever-se Clique no sininho de notificações No sininhozinho ao lado Pra você receber a notificação De quando tem vídeo novo Para o seu celular de jogo Ou notícia de Android, beleza? É isso Um beijo, queijo Fique com Deus E falou Tchau, tchau